Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. É verdade que o doutor é o pai? É verdade, sabia? O doutor José Armando é o verdadeiro pai de José Codouro. O que você está fazendo aqui? Falei, doutor. Eu não falei que ele ia chegar e pegar o senhor aqui? Ela está no quarto, mas eu não acredito que ela queira recebê-la. Por quê? Você não é mais bem-vinda nesta casa. Ela queria conversar com você, mas depois das coisas que ela ouviu de mim, não vai se atrever a voltar nesta casa. Agora eu estou bem mais tranquila, porque eu sei que ele não vai fazer nada. Eu não acredito na generosidade do José Armando, porque ele gritou na minha cara que ia registrar o menino de qualquer jeito. Mas eu já disse para o senhor... Deixa ficar um pouco com o meu filho, só um pouquinho. Mas eu... Eu estou te pedindo, dona Rosário, por favor. E o que ele está fazendo aqui? Você não me disse que ele não gosta do Esmeraldinho? Não disse? Não, ele gosta. Ele gosta do menino, sim. Ele vem ver o filho escondido. Eu não queria que você se apegasse ao menino. Eu estava tranquila pensando que você não gostava dele, que não ia sofrer por não tê-lo por perto. Eu sempre pensei nele, Esmeralda. Eu estou sabendo de tudo o que você fez para separar José Armando e Esmeralda. E não vou perdoar isso nunca. Ela não vai desistir do José Armando, Brenda. Ela é louca por ele. Eu acho muito engraçado. Essas pessoas que, em nome do amor, tentam justificar suas maldades. Vocês dois estão se estranhando, Álvaro. Por isso eu decidi ir sozinha. Tente entender. E eu te contei que eu fui falar com ele. Eu podia ter escondido isso de você. E aí, garotão? Olha o que o papai trouxe para você. Ó, é um presentão, hein? Depois que eu descobri que ele era meu filho... Aliás, nosso filho. Aí eu não resisti à vontade de estar sempre perto dele. Mesmo escondido de você. Seu jogo foi descoberto, Patrícia. Jamais imaginei que por trás de tanta elegância... Tanta educação... Pudesse existir tanta sujeira. Esmeralda.